Ó pessoal, ontem a gente viu o depoimento bombástico do hacker, o Walter Delgatti E logo após, pouco tempo depois que terminou o depoimento do Delgatti na CPM do 8 de janeiro Que apura outras trambicagens envolvendo o Bolsonaro Pois bem, assim que terminou o depoimento do hacker A revista Veja publicou essa reportagem bombástica aqui O Cid decide confessar e vai apontar Bolsonaro como mandante no caso das joias Não que a gente não suspeite de que o Bolsonaro realmente é o chefe de toda a quadrilha Só que uma coisa é a gente achar e uma outra coisa é a gente ouvir Receber a confirmação de alguém de confiança do Bolsonaro, que é o Mauro Cid O Mauro Cid era praticamente a babá do Bolsonaro Ou melhor dizendo, o Mauro Cid era o faz-tudo do crime O tenente coronel Mauro Cid está preso A reportagem começa aqui contextualizando que o Mauro Cid está preso desde maio E relembro aqui que por quatro anos ele foi ajudante de ordens do Bolsonaro E que tinha uma certa intimidade com o ex-presidente O Mauro Cid talvez era a pessoa que tinha mais intimidade com o Bolsonaro Até mesmo mais do que a Michelle Cid foi preso depois que a PF descobriu que ele falsificou cartões de vacinação dele Da família e do próprio ex-presidente Ele está preso por isso, tá gente? Ele foi preso preventivamente por causa dessa suposta falsificação nos cartões de vacina Só que o nome dele ganhou holofotes também Ganhou visibilidade, melhor dizendo, por causa também desse caso da Joias Caso escandaloso na venda da Joias As investigações perseguiram, prosseguiram, perdão E no telefone do militar Apreendido com autorização judicial É bom que se diga isso Foi encontrado o roteiro de um plano golpista Para anular o resultado das eleições de 2022 Plano esse, né? Que foi, digamos Confirmado aí pelo Delgatti ontem Delgatti entregou o Bolsonaro Jogou toda a sujeira no ventilador Disse que o Bolsonaro foi o chefe De um plano golpista De um plano que seria para fraudar as eleições Partiu do Bolsonaro, inclusive A ideia de prender O presidente do TSE É o ministro Alexandre de Moraes Então a cada dia que passa, minha gente É... A cada dia que passa É menos um dia Para o Bolsonaro Ficar longe da cadeia A cada dia que passa Ele fica mais próximo da cadeia Por último Sabe-se que o Coronel também se envolveu Numa insólita tentativa De vender joias Relógios, canetas E outros presentes Recebidos por Bolsonaro Durante o mandato Eu fico me perguntando aqui Será que tem mais joias? Deve ter, né, gente? Será que tem mais coisas? Mais tramóias? Mais trambiques? Com certeza tem Isso aqui é só a ponta do SBR Sórdidos, os detalhes do caso Trincaram a imagem De vestal Cultivada por Jair Bolsonaro Agravaram ainda mais A sua complicada situação jurídica Silenciaram os apoiadores Extremistas E ainda mancharam A imagem do país Como uma bandaveira Típica de uma república bananeira E tende a ficar pior Muito pior Isso é verdade Vai ficar muito pior Isso aqui é só a pontinha do SBR Que a gente vai descobrir Essa foto do Mauro Cid, cara Essa fotinha do Mauro Cid Aqui diz tudo, né, gente? Isolado De cabeça baixa Pensando no que vai fazer Como é que ele já pensou No que vai fazer, né? Vai entregar aí Ele vai assumir Que ele vendeu os relógios Só que ele já mandou o recado De que não vai cair sozinho E aqui usando a linguagem Da extrema direita Parafrasinhando aqui Ele vai cair atirando Ele vai cair atirando Vai cair e vai entregar o chefe Mauro Cid Que se manteve em silêncio Desde que foi preso Decidiu confessar Acuado diante das múltiplas evidências Escolhidas pela polícia O ex-ajudante de ordens Vai assumir Sua participação nos crimes Pelo menos ele parece ser Um pouco mais Um pouco menos covarde Que o Bolsonaro, né? No caso dos presentes Vai confirmar Que participou Aí da venda Das joias Lá nos Estados Unidos Providenciou a transferência Para o Brasil do dinheiro E entregou A Bolsonaro Em dinheiro vivo Para não deixar rastros Típico, né? Do Bolsonaro Receber dinheiro vivo Mas o Tenente Coronel Não vai assumir sozinho Eu acabei de dizer Ele vai cair atirando A responsabilidade Pelo que aconteceu Ele vai dizer As autoridades Que fez tudo isso Cumprindo ordens diretas Do então presidente da república Que seria o mandante do esquema Ok É uma argumentação válida Essa Da defesa do Mauro Cid Que ele só cumpria ordens Só que o Mauro Cid Ele não era Simplesmente um civil Ocupando cargo público Cumprindo ordens Ele era um militar E a gente supõe Que ele conheça O que deve ser legal E o que deve ser ilegal Se ele Cumprir essas ordens Sabendo que aquelas ordens Partidas do Bolsonaro Eram crimes Eram coisas ilegais Ele tinha um dever De dizer não Mesmo que ele perdesse o cargo Então ok Essa argumentação Da defesa do Mauro Cid É válida Só que a gente precisa Lembrar isso também Que o Mauro Cid Deu quase certeza Disse que ele tinha consciência Do que era legal E do que era ilegal E mesmo assim Prosseguiu Cumprindo as ordens As ordens do chefe A revelação vai provocar Um estrondo Na investigação Já que a defesa De Bolsonaro afirmou Que ele jamais se apropriou Desviou de qualquer Quaisquer bens públicos Em março deste ano Bolsonaro teria Inclusive devolvido Voluntariamente Põe muitas aspas Nisso tá gente Algumas das joias Que estavam em seu poder Ele só devolveu Essas joias Porque o TCU Praticamente obrigou O Bolsonaro a devolver E com esta ordem do TCU Praticamente né Quando o TCU Determinou a devolução Das joias A trupe do Bolsonaro Já tinha vendido O relógio Rolex Por isso que eles Ficaram desesperados E aí Possivelmente O O Vassef O advogado do Bolsonaro Entrou na história Para recomprar o relógio Essa É tudo uma trama Atrapalhada né É um esquema Totalmente amador Primeiro Que Enfim É um esquema Totalmente amador Ficaram desesperados Quando o TCU Determinou a devolução Das joias Faltava o relógio E aí Começou toda Essa operação Digamos De recompra do relógio Colocaram o Vassef Na história Se enrolaram Todinho Né A revelação Vai provocar um estrona Em março deste ano O ex-presidente Teria inclusive Devolvido voluntariamente Mentira Né Não estou dizendo Que é mentira Da veja Veja Só está Informando aqui O que a defesa Do Bolsonaro disse Que ele tinha devolvido Voluntariamente Mas todo mundo sabe Que não foi De forma voluntária Quem sabe Se o TCU Não tivesse terminado A devolução Das joias Talvez o Bolsonaro Estaria com essas joias Até hoje Estaria também Com o dinheiro Da venda do Rolex Até hoje Né Como não tinha interesse Em ficar É E Assim A defesa também alegou Que por considerar Alguns presentes Como sendo personalíssimos Ou seja Que não pertenciam Ao acervo público Podia dar a eles A destinação Que bem entendesse Como não tinha interesse Em ficar com determinados itens Bolsonaro teria recebido A sugestão de vendê-los Mas só soube os detalhes De como as negociações Haviam sido feitas Através da Polícia Federal Quer dizer que O cara recebe um Rolex Por exemplo Recebe de presente Um relógio Rolex De luxo E não tem interesse Em ficar Isso é muito estranho Né Muito estranho A confissão de Cid Confirmada à Veja Pelo criminalista César Bittencourt Seu advogado Obviamente Põe essa versão em cheque Pelos detalhes Que ele pretende contar Ficará evidente Que o presidente sabia Sim Que Se não todos Ao menos alguns Dos procedimentos adotados Eram totalmente irregulares Outros criminosos mesmo A questão do dinheiro Por exemplo A venda De dois relógios De luxo Um Rolex E um Patek Philippe Rendeu A Bolsonaro 68 mil dólares A organização criminosa Que segundo a PF Usou a estrutura do estado Para enriquecimento ilícito Esse é a PF Já que já está dizendo isso Né É um passo importante Esse é a PF Já está dizendo Que Uma organização criminosa Que teve a participação Do Bolsonaro Usou a estrutura do estado Para enriquecimento ilícito Esse é praticamente Já é meu caminho andado Para Para A inclusão Do Bolsonaro Nas investigações E consequentemente A sua prisão Cid dirá a justiça Que negociou As mercadorias Por ordem do chefe Resolve lá Acredito Bolsonaro Uma determinação Que incluía Ainda trazer para o Brasil O dinheiro Amealhado A relação de subordinação Na iniciativa privada É uma coisa O funcionário Pode cumprir ou não No funcionalismo Público É diferente Em se tratando De um militar Essa subordinação É muito maior Eu não sei Se eu concordo Totalmente com Aqui a explicação Do advogado E como eu disse O malucídio Ele não era um civil Ocupando cargo Público Ele era um militar Um militar Por obrigação Ele tem que conhecer O que é legal E o que é ilegal Então se ele recebe Uma ordem Ele tem consciência De que aquela ordem Está partindo De um preceito Ilegal De um preceito Criminoso De uma prática Ilegal Ele não tem por Obrigação Cumprir essa ordem Sabendo que é crime Sabendo que é crime Mesmo que isso possa Acarretar Numa exoneração E tudo mais Mas ele não é obrigado A fazer isso Mas Mauro Cid Escolheu fazer E vai ter que pagar Com certeza Aqui é o A caixa de joias Né Esse reflexo Aqui é o Pai do Mauro Cid O gênio Né Que se incriminou A partir do próprio Cid Porém a solução De usar uma conta bancária Nos Estados Unidos Em nome de seu pai General Mauro Lorena Cid Para receber os pagamentos Pela joia Negociados Os valores Posteriormente Eram enviados ao Brasil No primeiro momento O pai teria refutado A ideia Mas acabou cedendo Aos apelos do filho Após ouvir dele Que seria arriscado Sacar o dinheiro E viajar com ele Na mala A PF obteve mensagens Trocadas entre a família Cid Que indica a concepção Do plano Num diálogo Travado em fevereiro Deste ano O tenente coronel Avisa que Bolsonaro Está indo para Miami E pergunta se o ex-presidente Poderia dormir na casa do pai Na sequência Mauro Cid Menciona que a hospedagem Daria espaço A entrega do Bolsonaro Do que está faltando aí É a grana né gente É o cacau Noutra mensagem Cid conta que o pai Pretende entregar 25 mil dólares Que corresponde aí A mais ou menos 125 mil reais A Bolsonaro De preferência Pessoalmente Em espécie Para não deixar Registro no sistema bancário Conforme De fato gente É uma organização Criminosa mesmo Acho que disso aqui Ninguém mais tem dúvida Né Aqui claramente Cid conta que o pai Pretende entregar 25 mil dólares A Bolsonaro De preferência Pessoalmente Em espécie Para não deixar Registro no sistema Bancário Quem não quer Deixar registro No sistema bancário É criminoso É criminoso Ponto final Né Quem não gosta De Porque por exemplo Eu detesto Usar dinheiro vivo Não sei vocês aí Mas eu não uso Mais dinheiro vivo Para praticamente nada Tudo que eu Pago Tudo que eu Consumo Eu pago No cartão de débito No cartão de crédito Nada passa Até porque nem gosta De estar pegando dinheiro Né Então esses caras aqui Queriam Literalmente Fugir De todo tipo De registro Desse dinheiro Porque se tratava De um dinheiro ilegal E se eles tinham Essa preocupação É porque eles sabiam Tinham consciência De que era ilegal Ponto Porque se fosse algo legal Não tinha problema nenhum Transferiam o dinheiro Para o Bolsonaro No banco E pronto Morreu a história Mas não Eles queriam burlar O sistema bancário Porque sabiam Que o dinheiro Vinha de Tinha uma origem Ilícita Né E que nem estou Nem colocando a culpa De quem comprou não Né Porque talvez a pessoa Nem sabia Mas quem vendeu realmente Conforme o quadro fático Exposto no transcorrer Da presente representação Há fortes indícios De que os investigados Utilizaram a estrutura Do Estado brasileiro Para desviar De bens de alto valor Patrimonial Entregues por autoridades Estrangeiras No presidente da república Ou agentes públicos A seus serviços E posterior A ocultação De origem Né Localização E propriedade Dos valores provenientes Com o intuito De gerar Um enriquecimento Ilícito Do ex-presidente Da república Então a PF Aqui Já tem todos Os indícios As evidências De que o Bolsonaro Cometeu crime Né E isso já é Como eu disse Já é um passo importante Isso já é praticamente Meu caminho andado Para o indiciamento E consequentemente Da prisão do Bolsonaro Né E A gente aguarda Né gente A prisão desse criminoso Está aqui o relógio Que foi Que foi Que foi Que foi incorporado Aí ao patrimônio Do Bolsonaro Que ele recebeu de presente Lá né Aqui um relógio Esse aqui é um Patek Philippe Eu não sei Gente me perdoe Eu não sei Que relógio é esse É um Chopata Aqui ó Joias Chopar Kit Rosé Masculino Eu sou completamente Ignorante de tratamento De joias Até porque nunca tive uma Mas tem aí ó Kit Rosé Chopar Essas coisas aí Racheada de Trapalharas A operação de recuperação De joias Foi um desastre Do ponto de vista De reputação E também jurídico A questão é que Isso pode ser caracterizado Também como contrabando É isso aí Contrabando Tem a internalização Do dinheiro e crime Contra o sistema financeiro Acabei de falar Quem gosta de Dinheiro vivo É criminoso Quem gosta de vender Coisa e receber dinheiro Vivo é criminoso Porque quer esconder Alguma coisa Né Porque tipo assim Se a gente for pensar Logicamente É muito mais fácil A gente receber o dinheiro Enquanto a bancária A gente não pega no dinheiro O dinheiro fica lá Seguro e tudo mais Não corre risco de nada A partir do momento Que você recebe dinheiro vivo Que uma pessoa recebe dinheiro vivo Pra receber o pagamento Já tem que se suspeitar Já né A gente precisa saber também Onde o Bolsonaro colocou Esse dinheiro Que ele recebeu Muito provavelmente Foi pro Vassef Pra fazer a recompra A questão é que Isso pode ser caracterizado Também como contrabando Mas o dinheiro Era do Bolsonaro Ressalta O novo defensor do ajudante De ordens Conta que Pretende se reunir Com o ministro Alexandre de Moraes Para tratar da confissão Que segundo ele Servirá de atenuante Na hora da definição Da pena Do seu cliente É Vai ter um preço Vai ter um preço A confissão do Mauro Cid Vai ter um preço E que é claramente O advogado Está aí Trabalhando para Que a pena Do Mauro Cid Do Mauro Cid Neste caso específico Não no caso Do cartão de vacinação Seja reduzida Então o advogado Já trabalha Com a perspectiva De que o Mauro Cid Vai ser condenado Neste caso específico Da joias Ainda tem outro caso Ainda tem outro caso Da falsificação Dos cartões O código penal Estabelece que A confissão espontânea Sempre deve mitigar Seção imposta Não investigado Ao contrário Da delação premiada Em que o tamanho Da penalidade Do colaborador Integra As cláusulas De colaboração Na confissão Cabe ao juiz Decidir De quanto será O abatimento E aqui o juiz Vai fazer uma avaliação Do nível Da confissão Se é uma confissão Simples Se é uma confissão Complexa Se é o juiz Que vai decidir E a partir deste Deste preceito É que ele vai Decidir também O nível de abatimento Da pena Eu acho que Devido a essa proporção Que está se tomando É bem capaz Do juiz Dar aí um abatimento Considerável Na pena De Mauro Cid Também é considerada Circunstância atenuante Quando o investigado Comete o crime E cumprimento de ordem De autoridade superior No caso de Mauro Cid Por ordem de Bolsonaro Também tem a questão Do Mauro Cid Ter sido ali O braço direito Do Bolsonaro Então acho que o juiz Também vai levar isso Em consideração A confissão agravará A situação do Bolsonaro Que ainda não aparece Com o investigado No caso Apesar da PF Sugerir que ele O beneficiário final Do esquema Que surrupiou Joias do acervo Da presidência Tirou as clandestinamente Do Brasil Em voos oficiais Da Força Aérea Brasileira E vendeu as peças Valiosas Nos Estados Unidos Segundo as investigações Mauro Cid E outros assessores De Bolsonaro Tentaram negociar Pelo menos Três kits de joias Recebidas de chefes De estado De autoridades estrangeiras Um deles Composto de um barco E uma árvore Dado pelo governo Do Bahrein Não foi negociado Porque ao contrário Do que imaginavam Os envolvidos Não valia muito Era latão Como eles costumavam dizer Não era ouro Era latão Outro chegou a ser Anunciado Numa loja do ramo Mas não foi comprado O que rendeu O que rendeu Uma lamúria Do Mauro Cid Foi o que o Mauro Cid Escreveu aqui Só dá pena Porque estamos falando De 120 mil dólares Ha 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 Escreveu o tenente coronel Para Marcelo Câmara Outro assessor De Bolsonaro Na lista de investigados Com base em mensagens De textos e áudios A PF registra Que as tentativas De venda Se desenrolaram Sem constrangimento Para isso Estava tudo normal Era isso Estava tudo De boa O esquema Estava de boa Até que o Estadão Divulgou Que o mesmo Mauro Cid Tentou Desembaraçar Na Receita Federal Um kit de joias Presenteado pelo governo Saudita A ex-primeira-dama Michel Bolsonaro Eu acho gente Que eles tinham Uma ideia De que eles nunca Seriam pegos Eu acho que eles Contavam muito Com a Com a impunidade Acho que eles Contavam muito Com isso Mas é aquela coisa Arrogança precede a queda Bolsonaro perdeu a eleição Perdeu o furo privilegiado Tornou-se um cidadão comum Um cidadão Impõe muitas aspas nisso E aí Efeito dominó Efeito dominó Vai caindo De um por um Já está preso Mauro Cid Já está preso Silvio Neivas Já está preso Anderson Torres Foi preso Roberto Jefferson Né Então Efeito dominó Vai caindo De um por um Em reação a esse episódio O TCU abriu Uma investigação Sobre os presentes Ameaçou Checar Se eles estavam Devidamente guardados Aqui Começa atrapalhada Os assessores de Bolsonaro Então Deflagraram Uma operação Para reaver as peças Negociadas Bando de burro Uma preocupação Que não seria necessária Caso todas as transações Realizadas Tivessem amparo legal O advogado de Bolsonaro Frederico Vasseff Conseguiu Recomprar o Rolex De início Ele disse que era Vítima de fake news E não sabia de joia alguma Depois Foi obrigado A mudar De posição Confrontado com a revelação De que a PFT Em mãos O comprovante Da recompra do relógio Emitido em seu nome O advogado afirmou Que pagou com recursos Próprios E que Bolsonaro Não sabia de sua iniciativa E que seu objetivo Era devolver o relógio Ao TCU Quer dizer que você É muito caridoso Né Vasseff Pra gente que precisa Tu não faz essa caridade Né Mas pra um criminoso Como Bolsonaro Tu faz Vasseff Segundo suas próprias palavras Fez um favor ao Brasil Suas declarações Não fazem o menor sentido Essa tua desculpa Cara Não faz o menor sentido Tem que ser muito idiota Pra acreditar Numa versão Dessa Que tu deu aí Primeiro que tu deu Três versões diferentes Em menos de uma semana Entendeu Mas enfim A polícia obviamente Pensa diferente E o incluiu Entre os suspeitos De usar a estrutura Do estado Para obter vantagens O que configura Crime de peculato Conhecido como roubo De patrimônio público Roubo de recursos públicos Cuja pena Fatos que Que além de um Estudos criminais Demonstra As descobertas Não adianta Não adianta Não adianta agora Também parte da mídia Vim com essa história De que Ah não A gente não sabia Vocês sabiam sim Potencial de dano A Bolsonaro É enorme Nos campos Político E jurídico Tá Aí aqui Gente Mas a gente Aqui na reportagem Ó Que fala Do Alexandre de Moraes Tá Aqui ó Caracterizado Pela situação É que o agente público Se apropria De um bem Em razão do cargo O peculato Poderia ser reduzido A pó Se os investigadores Se os investigados Provassem Que não sabiam Que estavam Cometendo um crime E se reparassem Completamente o dano Eu acho muito difícil Que eles consigam Reverter isso Por causa justamente Do dinheiro Né Por causa justamente Do dinheiro vivo Isso é muito Característico De prática criminosa Né Você pega um bem público Vende Esse bem público Que pertencia Né O acervo público No caso Os presentes Você vende Isso em dólares Em vez de você Receber isso Através do sistema Bancário Você recebe Dinheiro vivo Então isso por si só Eu acho que Destrói Consideravelmente As chances Dos advogados Do Bolsonaro Reverter Verem essa situação E não vão reverter E vai ser preso Por isso Foi por isso Que a operação De recompra Das joias Foi colocada De pé Aliada a ideia De que não haveria Lei que define O que pode Ou não pode Ser incorporado Ao patrimônio Particular De um ex-presidente A tese Poderia limpar A barra de Bolsonaro Lamento Mas não vai limpar Nada Né Essa operação Aí Foi toda atrapalhada O problema De muitos E seus aliados É o histórico De decisões De Alexandre de Moraes Desfavoráveis Ao ex-presidente Além da clara Falta de ética Em todo o episódio E agora A iminente confissão De Mauro Cid Que vai complicar A situação Diz um integrante Do núcleo De aconselhamento Do Bolsonaro Do ponto de vista Jurídico Não seria uma decisão Tereslocada Se Alexandre de Moraes Quisesse prender o Bolsonaro A indícios de autoria De materialidade E de tentativa De interferência Na instrução Na investigação Ainda tem Esse agravante Né Tem a questão do dinheiro E também tem A tentativa De interferência Na investigação Então o Bolsonaro Não vai escapar E vai pra cadeia Só que a gente sabe Que o Alexandre de Moraes Ele Ele é muito Calculista Nos Em todo Em todo o processo Que ele pega Ele vai Agindo ali Por camadas Né Ele não toma Decisões Trêslocadas E tal Alexandre de Moraes É conhecido Por ser um ministro Que age rigorosamente Dentro da lei Né Aqui ó Tanto é ó O que ele está fazendo Notícia aqui do G1 Alexandre de Moraes Autoriza a quebra Do sigilo bancário Fiscal de Jair Bolsonaro E de Michelle O ministro Alexandre de Moraes Determinou nesta quinta-feira A quebra Do sigilo bancário E fiscal Do ex-presidente Bolsonaro E da ex-primeira-dama Michelle Mais cedo O advogado César Bittencourt Que faz a defesa De Mauro Cid Ex-ajudante De ordem de Bolsonaro Ou faz de tudo Do crime Como eu digo aqui Afirmou que seu cliente Vai admitir que vendeu Joias da presidência Pedido de Bolsonaro Além disso Cid vai informar Que passou o dinheiro Para o ex-presidente Aí tá lascado Né filho Tá lascado A TV Globo Entrou em contato Com as defesas De Bolsonaro e Michelle E sobre os dois temas Agora retorno Não vão responder Porque a cada vez Que eles respondem Eu acho que vai abrir Um franco de dúvidas Que pode atrapalhar ainda mais Por isso que eles também Ficam calados Eu acho que eles Só estão esperando Mesmo o momento Da prisão do Bolsonaro Cid está preso Desde maio E era um dos principais Homens de confiança De Bolsonaro Ao longo do mandato Na presidência As joias foram presentes Dados a Bolsonaro No exercício do mandato De acordo com o TCU Presentes dessa natureza Devem ser incorporados Ao acervo da União E não podem ser vendidos Como itens pessoais Também nesta quinta Moraes autorizou O pedido de cooperação Internacional Feito pela PF Para solicitar Aos Estados Unidos A quebra De sigilo bancário Das contas Dos investigados No caso Das joias Presenteadas Pela Arábia Saudita Na Flórida E é isso gente A cada dia que passa A gente se aproxima Da prisão do Bolsonaro A cada dia que passa Né A cada dia pra gente É menos um dia pra ele Né Porque O cerco Literalmente Tá se fechando E vai se fechar Né Mas a gente vai aguardar aqui Ansiosamente Pela prisão Deste criminoso A gente vai aguardar su